Você iniciou na política no PSB, que é um partido de esquerda, e você se intitulava liberal progressista. Atualmente, União Brasil. Como que você se define hoje? Eu sempre fui um liberal por inteiro, ou liberal progressista. Agora recente você declarou liberal clássico. Liberal por inteiro, que eu chamo. Não é nem liberal clássico, não. Liberal por inteiro. Que pode se chamar de liberal progressista, liberal por inteiro, tem várias... Várias denominações. Várias denominações, que é o quê? É um cara que é liberal na economia, basicamente liberal em tudo, mas acredita que o Estado precisa garantir certos direitos para que as pessoas tenham liberdade. Quando você fala liberdade, Felipe, quando você fala liberdade, você fala liberdade como um todo? Desde liberdade de expressão até em todo tipo de liberdade? Todo tipo de liberdade, em geral. Óbvio que tem casos específicos que tem que ser avaliados. Inclusive, a pessoa que perguntou botou assim, você votou a favor da cassação do Daniel Silveira. Eu votei a favor da cassação do Daniel Silveira, mas não foi uma questão de liberdade de expressão. Porque ele ameaçou de morte um ministro do STF. Então, você ameaçar de morte um poder constituído, STF, presidente da república, parlamentar, não importa, aí eu acho que é crime. Ah, entendi. Falar mal, eu falo mal do STF o tempo todo, entendeu? E eu acho que o STF está incorreto em 60, 70% das coisas que faz, porque está exagerando de fato e muito. Mas ele ameaçou de morte um ministro do STF e aí eu acho que tem que ter um freio. Isso é legal, é bom você explicar para a galera que às vezes fala assim, às vezes tem um voto, um voto do parlamentar... Ah, sempre tem um voto, esse foi o voto mais difícil que eu dei na minha vida, tá? É, tipo assim, então você não votou em questão da liberdade de expressão. Não. Foi da ameaça. Da ameaça. Ah. Porque acontece assim, esse foi o voto mais difícil que eu dei na minha vida porque todo o contexto era contaminado, né? Pela briga entre o STF e o presidente. Pelo ambas, ambas. Por ambos, o STF exagerando, o parlamentar exagerando, o presidente exagerando, etc, etc. E você não pode, de fato, assim, é muito perigoso o precedente de você prender alguém por ter falado algo, né? Mas no caso, este algo era uma ameaça de morte. E aí... Aí, para mim, passou de fato, não é mais liberdade de expressão, você está cometendo um crime, você está ameaçando alguém. E no caso, você precisa que as instituições sejam preservadas, né? Aí, nesse caso, foi o que pendeu o meu voto para a votação pela cassação. E aí